Vamos falar aqui um pouquinho do rompimento de Bolsonaro com o patriota, antigo PEM, e a sua ida agora para o PSL, o Partido Social Liberal. O seu rompimento com o patriota se deveu ao fato de que o patriota era uma noiva, era como uma noiva que não entregou o que prometeu. O Aldilson Barroso tinha compromissos prévios com pessoas que não eram alinhadas ao Bolsonaro e, além disso, se recusou a assinar qualquer termo de compromisso que pudesse dar segurança ao Bolsonaro. Já o Luciano Bivar, presidente do PSL, está mostrando total comprometimento com o Bolsonaro, com a candidatura dele a presidente e com a agenda conservadora do Bolsonaro. Além disso, o Luciano Bivar é um empresário, um verdadeiro liberal, ele inclusive é defensor do imposto único. E ainda que o imposto único não seja possível, pelo menos não no momento, sabemos que ele é uma pessoa engajada na redução drástica de impostos no Brasil. E numa economia liberal, uma economia de mercado. Então nós teremos aí o casamento de valores judaico-cristãos com uma economia liberal. E isso é o que a gente mais precisa no momento. Algumas pessoas reclamaram, poxa, como é que pode o Bolsonaro ir para um partido que tem um S, S de socialistas? Gente, vamos pensar, não existe nenhum partido de direita no Brasil. Mas existe já o compromisso, já anunciado, de alteração desse estatuto. Então a gente não precisa se preocupar com o nome. Bom, eu quero falar também um pouquinho dessa história aí do Livres, do pessoal do Livres, que era um grupo dentro do PSL que está saindo porque não aceita o Bolsonaro com o seu conservadorismo, que acha que a única coisa que vale é o liberalismo puro. Vamos entender que nós estamos vivendo um momento em que é crucial o resgate dos valores judaico-cristãos, o resgate dos valores da família. Estamos sendo atacados por todos os lados, pela agenda globalista. E aí o pessoal liberal não está ligando para isso. Então nós vemos uma imposição da ideologia de gênero, nós vemos uma doutrinação da esquerda, nós vemos uma imposição e até mesmo a punição daquelas pessoas que são contrárias à política de fronteiras abertas, isso já acontece na Alemanha, lei da palmada, todo esse tipo de coisa que se presta unicamente à destruição da família. Então vamos lembrar que a gente que apoia a economia liberal, nós não podemos transformar o mercado no nosso Deus. Então temos que apoiar a economia liberal, mas não podemos abandonar os valores cristãos. É muito importante a gente exigir dos nossos governantes que apoiem Israel. E aquelas pessoas que são simplesmente liberais não estão nem um pouco preocupadas com isso. Nós estamos. E é por isso que Bolsonaro é o candidato que nos representa. E é por isso que Bolsonaro é o candidato que nos representa.